Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo eu vou te contar quais são os piores alimentos para o seu fígado. Você sabe o que você precisa evitar para cuidar ainda mais desse órgão que é tão importante para o seu corpo? Então fica aqui comigo que eu vou te contar quais são eles e por que você deve evitar o consumo. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente está sempre com vários vídeos novos por aqui, então não deixe de fazer isso. E também já aperta o sininho para você receber notificação sempre que a gente tiver algo novo por aqui. A gente sabe que trabalhar com a prevenção é sempre muito melhor do que a gente tratar alguma condição que porventura venha a aparecer. Então é muito importante que você saiba quais alimentos estão relacionados com o fígado, por que você deve evitar esse consumo. E por que a gente fala tanto no fígado, né? Ele tem diversas funções no nosso organismo que são primordiais. A mais conhecida, é claro, é o processo de desintoxicação. Tudo que a gente coloca para dentro vai passar ali pelo fígado para ele metabolizar, se for necessário jogar fora ou então aproveitar como forma de energia, por exemplo. Mas além disso, ele vai fazer o armazenamento de energia, então ele vai deixar ali dentro dele algumas moléculas que quando a gente precisa de uma energia rápida, está ali dentro do fígado. E ele também vai ajudar no processo de digestão. Então ali dentro dele a gente tem um outro órgão muito pequenininho que se chama vesícula biliar, que vai produzir um composto que ajuda na digestão principalmente de gorduras. Então o fígado é super importante para várias funções do nosso corpo. E nesse sentido que a alimentação é super importante, porque se você coloca algo para dentro que o teu corpo entende como algo não benéfico ou até mesmo como uma toxina, o nosso fígado vai sofrer, vai ter um certo trabalhinho ali para metabolizar isso e jogar para fora. Então aos poucos a gente pode sobrecarregar o nosso fígado. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse órgão, né, outros tipos de cuidado, eu vou deixar aqui embaixo para você alguns links de vídeos que a gente já tem no nosso canal falando só sobre o fígado. Não deixe de acessar. O primeiro grupo de alimentos que eu quero te trazer são os carboidratos refinados e também o açúcar. Então quais são esses alimentos que eu preciso evitar? Principalmente, né, massas, refrigerantes, o arroz branco também, alguns tipos de bolo e doces de modo geral, né? Então a gente sabe que essas balas, chocolates, tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então o ideal é que você evite o excesso desses alimentos na tua rotina. E por que a gente pensa neles quando fala-se em fígado? Lembra que eu te falei que o fígado vai armazenar energia de algumas formas? A gente vai transformar esses carboidratos em glicose, tudo que está circulando ali em excesso, o teu fígado vai transformar em gordura. Essa gordura, ela tem dois locais que ela pode ser armazenada. Lá no nosso tecido adiposo, né, que é o tecido de gordura, quanto dentro do próprio fígado. E se a gente vai consumindo isso cada vez mais em excesso, né, em grandes quantidades, o nosso fígado vai ficando sobrecarregado, vai armazenando cada vez mais gordura nele. E lá na frente a gente pode ter os problemas de gordura no fígado. O segundo grupo de alimentos são os fast foods. A gente sabe que eles têm uma quantidade enorme de gordura trans e que também vão ser armazenadas lá no nosso fígado. E o que esse excesso de gordura no fígado vai causar? Ele aos pouquinhos vai fazendo o fígado perder todas essas funções que a gente comentou que são tão importantes? As células do fígado não vão conseguir fazer porque estão realmente com muita gordura em volta. Então o ideal é que você evite esse consumo de fast food, até porque eles têm bastante sódio, né, e alguns componentes como o glutamato monossódico, que pro fígado também metabolizar é super difícil. Então o ideal é que você evite o consumo desses fast foods. O terceiro grupo de alimentos são as proteínas. Mas aqui eu tô falando de um consumo excessivo, muito fora do normal. A proteína é um macronutriente que é mais difícil da gente metabolizar. A digestão é um pouquinho mais lenta, a absorção dela também. E se a gente consome isso em excesso? Talvez o nosso corpo não vai conseguir metabolizar tudo isso. Ela vai ficar ali concentrada no sangue e também no nosso fígado. E aí vai acontecer a mesma coisa. O fígado vai ficar sobrecarregado, não vai conseguir fazer as suas funções. E quando a gente fala em excesso de proteínas, é principalmente o excesso de carne vermelha, né, que é um tipo de carne que tem uma concentração maior de proteína. Mas aqui a gente também pode falar sobre outros tipos de carne, como carne de frango, a carne suína. Os ovos também tem proteína. O quarto alimento é o sal. Ele também tá relacionado ao aparecimento de gordura no fígado, além de trazer diversos outros prejuízos, né, como alterar sua pressão arterial, por exemplo. Atualmente os alimentos que a gente mais consome que tem muito sódio são os ultraprocessados. Então esses alimentos que a gente compra pronto, né, lasanha, esses sanduíches congelados. E também biscoitos, né, biscoitos recheados, biscoito cream cracker, por exemplo, tem uma quantidade de sódio muito alta. Então o ideal é que você evite o consumo desses alimentos. E pra você temperar a sua comidinha, né, pra você colocar o sal, tente misturar com temperos naturais. Então, por exemplo, colocar salsinha, orégano, chimichurri, a páprica. Então mistura isso com o teu sal. Você vai utilizar uma quantidade muito menor e vai dar um sabor excepcional pra sua comida. O quinto grupo de alimentos são aqueles alimentos muito gordurosos, principalmente os ricos em gorduras saturadas e em gorduras trans. Quais são esses alimentos? Gorduras saturadas a gente vai encontrar principalmente nas fontes de origem animal. Então, por exemplo, o creme de leite, a nata, as carnes. E as gorduras trans a gente vai encontrar principalmente nos alimentos ultraprocessados. E aqui a troca é tirar essas gorduras que não são tão interessantes e colocar gorduras mais saudáveis. Como é o caso do azeite de oliva, do ômega 3, que a gente vai encontrar principalmente em peixes, né, como sardinha, o atum, o salmão. E também em algumas sementes, como a chia e a linhaça. E a gente pode acrescentar também as oleaginosas, o abacate, que são fontes de gorduras mono e poliinsaturadas, que tem um perfil lipídico muito legal e ainda vai ajudar o teu corpo. Então, né, fazer essa troca de gorduras vai ser super legal pra saúde do seu fígado. E o sexto grupo é óbvio que eu não poderia deixar de falar, que são as bebidas alcoólicas. Acredito que todo mundo sabe que elas estão muito relacionadas ali com o fígado. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela é considerada pelo nosso corpo uma toxina. O nosso corpo tenta se livrar a todo o custo da bebida alcoólica. E ela vai ser logicamente metabolizada ali pelo teu fígado. Então a gente consegue metabolizar uma certa quantidade de álcool. Depois que a gente passa dessa quantidade, o nosso corpo realmente vai sofrer, vai ter bastante dificuldade. E a gente sabe que esse consumo muito frequente, a longo prazo, ele vai te trazer danos para o fígado. Então, aos pouquinhos, ele vai sim acumulando gordura ali em volta do fígado. E em casos mais graves, ele vai te gerar até a mesma cirrose. Você já sabia que esses alimentos estão totalmente relacionados à saúde do seu fígado? O que você vai deixar de consumir a partir de hoje e vai substituir por uma dessas coisas que eu te contei? Então não esquece de comentar aqui embaixo, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. Eu espero você então no próximo vídeo. Um beijo, até mais!